Hum, hum, não sei o que dizer, vamos fazer um bom trabalho e divertido. Uma pessoa que me envia um amigo, não pode fazer uma morte de uma morte de uma morte. Eu vou me preparar. Então, você e eu já são um homem que não é uma morte de uma morte de uma morte de uma morte de uma morte. Não, 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 não. Para que seja o que seja, a gente se senta como um homem que não sabe. Se você está com medo de ser morto e de ser o que você fez, não é? A gente não acha que a gente não sabe o que é que é isso? Irati, você tem que ser um homem que é um homem que não está bem... O que é isso? Você ainda está fazendo alguma coisa? Todos, cuidado! Mas eu não sei. A... a morte? O que é isso? O que é que você fez? Não, eu não tinha nada. Eu acho que é um homem próprio. Eu acho que é um homem que se juntou com os irmãos e os irmãos. Eu acho que é isso mesmo. Mas... Eu não consegui enviar os inimigos. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu também me engano. Eu não me engano, mas eu não me engano. O que é o caminho da malha? Eu fiz um passeio. Eu acho que é o mesmo que o Senhor vai ser decidido. Você é o mesmo que o Senhor vai ser o mesmo que você faça. Você vai ter que lembrar de você. Rinné, você não tem que falar sobre o lugar de Naga e o Naga. Você sabe que você vai para o meu. Eu sabia que você veio antes de você. Uma pergunta... Por que os membros derrubam eu? O que é que você quer dizer? Você quer dizer que ele tem um valor que você quer dizer? Ele é a luz. Por isso, ele tem uma flor de esperança. É isso aí. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Você está fazendo um pouco de me estranho. Mas é o final. Você te ensinou. O que? Eu estava me dando a minha vida para o dia a dia de dia. E... Eu também me deu a minha vida para o Naga Toa. Então, eu vou dizer que eu vou te dar. Bem, se eu fornecer, você é uma espécie de rinnegan. Se você fornecer, se você fornecer, você pode ser capaz do que você fornecer. Não, 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 não. E também a YAHIKO. Nós estamos passando o caminho para nós. Você não estava lá. É verdade. É verdade. Agora, é tudo bem. Talvez vocês estejam aqui. É isso aí, por isso. O caminho não vai acabar. Eu não vou acabar. Eu vou passar o caminho para a paz. Eu vou passar o caminho para o final. Hum, não é? Então, eu vou guardar o caminho para o caminho. Parece que é um fim de noite. É verdade. E galera vendo isso? Sim. Esseубvôcio é menor. motra. Não sou eu 알고. Quando dúvida. mas問題 na sede dran. Como compete. E aí 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 E aí